DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Que novinha é essa que gosta de ousadia? Ela mente por pai, que de dia é santinha Quando chega a noite, olha só o que ela faz Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai, vai sentando Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai por cima, ela quica por baixo Ela trava com o olhar de safada pedindo mais, 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 mais Que novinha é essa que gosta de ousadia? Ela mente por pai, que de dia é santinha Quando chega a noite, olha só o que ela faz Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai, vai sentando Vai sentando, vai sentando Vai por cima, ela quica por baixo Ela trava com o olhar de safada pedindo mais, 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 mais Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai, vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai por cima, ela quica por baixo Ela trava com o olhar de safada pedindo mais, 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 mais Vai sentando, vai Vai sentando, vai Vai sentando, vai Vai sentando, vai